7h12, a gente fala agora de festa, de evento, porque começa hoje, gente, aqui em Três Lagoas, a tradicional festa do Bom Odore, viu? Que faz parte das festividades em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. Eu conversei com um dos organizadores do evento que falou sobre o início da festa. Começa nesta sexta-feira, às 7h. Temos diversos pratos típicos da culinária japonesa, tipo o dom, tem moti, manju, carentô, aí tem pastel, espetinho, aí tem o povo dançando no círculo, aí também temos no sábado também, começa às 7h também. Então são dois dias de evento? Dois dias de evento. E sempre à noite? Sempre à noite. Vocês já começaram toda a decoração aqui, a montagem? A montagem, a decoração, começou em volta de quarta-feira, mais ou menos. E até essa sexta fica pronta? Até essa sexta fica pronto. E quem quiser adquirir convite, ainda consegue? Consegue, aqui no local, a gente tá tipo das 7h às 6h, aí só comparecer aqui no local que a gente vem de mesa também. Qual que tá o valor do convite? O convite individual tá 20 reais e a mesa 80, mas é antecipado. No dia vai tá mesa 100 e o ingresso individual 25. Bom, essa já é uma festa tradicional que faz parte do calendário de eventos de 3 de agosto pra resgatar a cultura japonesa, nipônica, né? Sim. A gente ainda continua pra não acabar essa essência. E vocês terceirizaram a festa? Terceirizou uma parte, aí tá pra cuidar dessa parte, aí tá uma parte é associação e a outra parte é terceirizada. Então fica aí o convite, quem quiser participar ainda dá tempo de adquirir o convite. Dá pra adquirir o convite ainda.